Quem é a coisa rica do papai, Matheus? Quem que é a coisa rica do papai? Quem é a coisa rica? Ó, Matheus! Ó, meu Deus! Quem é a coisa rica do papai? Quem que é a coisa rica do papai? Ó, Matheus! Tá todo, tá todo carinhoso com o papai. Manda beijo pra sua mamãe Ludmila, pra sua mamãe Alessandra. Fala, mamães, ai como eu tô todo carinhoso, meloso com o papai. Todo meloso, meu Deus, olha. Tô todo meloso com o meu papai. Tô todo meloso, meu Deus. Manda beijo pra elas, manda, manda beijo. Ai, não, não vou mostrar bagunça na cama, não. Só manda beijo pras suas mamães. Fala beijo, mamãe. Tchau. Tchau, mamãe.